Olá Deus abençoe tudo bem com você feliz sábado que você tem um dia abençoado que você tem um dia maravilhoso na presença de Deus se você que tiver que trabalhar se você tiver for fazer um passeio que o seu dia seja abençoado que tudo que você fizer você coloque Deus na frente para que o abençoe cuide guarde te livre de situações e que você não entregue a sua bênção para ninguém não entrega sua bênção para o diabo saia seja uma pessoa que esteja vigilante olhando vigiando em todos os momentos para que você não se desequilibre não perca suas bênçãos para ninguém em nome de Jesus eu convido você a estar conosco é daqui a pouquinho ao meio-dia com mais um clamor dos 52 dias para restauração da sua vida então se você quer vencer se você quer mais da vida busque a Deus priorize a Deus mantenha o seu propósito não quebre de forma alguma o seu propósito assista os cultos esteja no templo buscando fazendo mais vigiando em todos os momentos para que você cresça você avance você se desenvolve reconstrua cada área que precisa ser mudada na sua vida em nome de Jesus e também chamo você para estar amanhã conosco em um dos nossos templos ou aqui em São Paulo na rua Taquarina Moca às 9 horas com mais um clamor dos 52 dias e a bênção para os pais então convide o seu pai às vezes seu pai não é uma pessoa de igreja não quer saber das coisas espirituais use isso como um pretexto convide ele para que ele venha receber que ele te faça companhia neste domingo e você ore com ele e às vezes aquilo se torna uma semente que germine no coração dele e que ele venha buscar a Deus que ele venha se envolver com as coisas certas que ele venha ser salvo e você será cada dia mais uma pessoa abençoada em nome de Jesus então esteja conosco amanhã vamos ver a nossa mensagem que diz assim não são os problemas que nos derrubam são as emoções talvez o problema que você está enfrentando é bem pequeno mas a maneira como reage faz com que ele vença você toda vez que você enfrenta uma situação que você se depara com uma situação o que pode te derrotar não é aquele problema específico é como você reage a ele é como você olha para ele às vezes ele é tão pequeno como por exemplo quando os israelitas foram espiar a terra que eles que deus tinha prometido é que da que eles daria eles o josué e o caleb eles foram e disseram não a terra é muito boa a terra é mana leite mel a terra da frutos e os demais como é que eles viram eles viram gigantes e ao ver os gigantes eles não olharam como são é mais um inimigo que eu tenho que vencer como é que eles olharam nós pareciamos gafanhotos aos seus olhos então eles se enxergavam como gafanhotos como insignificantes como insetos diante daqueles inimigos então o que vence você é como você se olha como você se depara com aquele problema e você reage de que maneira vendo o lado bom o lado que não vou vencer isso vai ser uma grande benção na minha vida um grande testemunho que eu vou conquistar que eu vou contar eu vou engrandecer o nome de deus ou eu vejo aquilo não se eu pareço um gafanhoto diante disso eu não consigo eu sou fraco eu vou ser derrotado você é aniquilado que deus que você tem buscado o deus que você é simplesmente olha com seus olhos carnais com seus olhos humanos ou você tem buscado um deus que nos ensina a olhar para as coisas com o olhar da fé você que tem tido a experiência de ouvir as mensagens de estar nesse propósito de estar em 52 dias que você se deu de presente você não pode perder isso da da perder essa característica nós temos que olhar as coisas com os olhos espirituais nós não olhamos como eles nos aprecia se apresentam para nós como gigantes nós olhamos como uma terra boa uma terra que manda leite mel que quando eu vencer esse desafio eu vou conseguir grandes coisas grandes resultados na minha vida então olhe com os olhos da fé não aceite mais ficar se olhando como um gafanhoto como algo gigante que vai te destruir porque deus prometeu dar essa benção deus prometeu dar aquela vitória para aquele povo então eles tinham que confiar eles tinham que fazer a parte deles eles tinham que lutar que perseverar e deus ia dar vitória mas eles preferiram olhar para o problema porque nós sabemos que as coisas não vão cair do céu nós temos que conquistá-la como é que você quer ter vitórias se você não tem guerras como é que você quer conquistar coisas grandes se você não não passa pelas coisas pequenas então tem isso na sua mente tem isso no seu espírito da sua no seu coração em frente às situações não olhe com os olhos físicos olhe com os olhos espirituais olhe para aquilo com mais um desafio que deus está te capacitando deus está te abençoando e você vai vencer você vai conquistar porque você está na proteção de deus então busque a fidelidade busque estar dignamente diligentemente na presença na presença de deus então faça a sua parte você verá que aquele problema não passa de um inseto você vai vencer você vai conquistar você vai passar por cima desse problema e você vai conquistar o seu objetivo vai alcançar a restauração de cada uma dessas áreas que você pediu mas se você crê se você buscar se você usar as suas oportunidades para a ser uma pessoa que confia no senhor jesus confia nas promessas que você tem recebido nas palavras que você tem ouvido porque não adianta nada nós ouvirmos e não praticarmos nada sermos ouvintes esquecidos então pratique seja uma pessoa que aprende e pratica que sabe o que tem que ser feito implementa na sua vida aí sim você vai vencer aí sim você vai conquistar grandes coisas porque você não está mais olhando pra para o problema você está olhando para deus amém então pega essa fé saia com esse espírito com essa determinação de encarar cada situação e olhar para ela com os olhos espirituais é mais um desafio que eu vou vencer e não que vai me destruir mas que eu vou destruir esse problema em nome de jesus amém vamos orar neste momento para que o nosso sábado seja ainda mais abençoado em nome de jesus meu deus querido estamos aqui ser na sua presença muito gratos meu deus por mais essa mensagem que o senhor nos deu e eu peço sei que o senhor venha nos dar essa força essa determinação para que veamos olhar para as situações com os olhos espirituais nós não vemos deixar nos levar pelas circunstâncias pelos problemas pelas angústias meu deus pelas aparências mas que nós estejamos aqui senhor determinados fiéis diligentes meu deus determinados a vencer meu deus cada a situação cada área que precisa ser restaurada meu deus que nós não venhamos a olhar para o processo para a nossa distância meu deus mas vamos olhar para o nosso alvo nosso objetivo em nome de jesus e que nós cada dia mais vamos a trabalhar esse espírito essa fé essa determinação em nome de jesus meu deus muito obrigado meu deus por mais este momento por mais essa vitória meu deus esse presente que senhor nos dá de estarmos aqui senhor na sua presença te buscando e sendo meu deus abençoados por todas essas mensagens abençoadas em nome de jesus muito obrigado meu deus amém amém e amém graças a deus então permaneça na fé não quebra o seu propósito daqui a pouquinho meio dia mais uma reunião com clamor dos 52 dias amanhã dia dos pais esteja conosco participe desse trabalho venha fazer parte desse trabalho em nome de jesus e que você tem um dia abençoado fique com deus isso senhor jesus não voltar hoje até amanhã